BALCANY TV Agora cheguei, nem te quero ver Se eu não for, vais tu por mim Paro de pensar, não penso para parar Talvez não, talvez sim Agora cheguei, já me esqueci Se eu não for, vais tu por mim Paro de pensar, não penso para parar Mas se eu não for, vais tu por mim Paro de pensar, não penso para parar Que eu sou, menos tudo que eu fui Paro de pensar, não penso para parar Mas se eu não for, vais tu por mim Paro de pensar, não penso para parar Que eu sou, menos tudo que eu fui Agora fugi para longe de ti Se eu não for, vais tu por mim Paro de pensar, não penso para parar Mas se eu não for, vais tu por mim Paro de pensar, não penso para parar É isso que queres, é isso que vais ter Mas se eu não for, vais tu por mim Paro de pensar, não penso para parar Mas se eu não for, vais tu por mim Paro de pensar, não penso para parar Mas se eu não for, vais tu por mim Mas se eu não for, vais tu por mim Paro de pensar, não penso para parar Um tempo de pensar, não penso para parar A playa mágo, vou falar Inscreve-la, mas se eu não for, vai tu por mim Enscreva-la, não penso para parar Mas se eu não for, vai tu por mim Vamos pensar que eu não dou Mas não é que eu sou Mençam por um cupulho Mas não é que eu sou Mençam por um cupulho Mençam por um cupulho Aplausos para os caras Foi ótimo São tão democráticos Na composição dos vossos temas Como na escolha dos nomes para os mesmos Que ainda estão aqui a tentar decidir Somos Tentamos ser o máximo possível Com ideias mais convictas Outros com menos Tentamos sempre fazer um bocado para agradar todos Chegam sempre a compor Isto porque agora estão a compor Para o vosso álbum Vamos gravar agora em junho Temos que estar fechados no estúdio Mas ainda bem que vieram aqui à nossa varanda Apanhar um bocadinho de sol Apanhar um bocadinho de sol Exatamente Transpirar um bocadinho Com rock ao sol Que é sempre bom Entretanto há concertos também Exatamente Agora para os próximos tempos Passamos no Sabotage Vamos ao Festival Meda Mais Este ano de grande palco Entre outras casas Vamos passando por várias casas É acompanhar no vosso Facebook Não é? Eu já pus like Como é que é? Facebook.com Barra Carpa Music Muito bem Muito obrigado Obrigado por terem vindo Nós também estamos no Facebook Acompanhem-nos em facebook.com Barra Balcanetv Lisboa E vão acompanhando os vídeos De música que nós vamos postando por lá Back in ETV